Jornal da Cozinha, porque a gente não pode falar Copa, Tatuola. Não pode ainda? Não. Copa, 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 Copa. Esses negros maravilhosos ganharam da ótima geração belga. Mbappé não ficou sozinho, ele teve companhia até o fim. Ai, meu Deus do céu. A Zarda Bélgica que não teve o Fernandinho pra facilitar as coisas. É verdade. Sandro Meirahit pode afinar a capital da Copa e corre o risco do Brasil passar ainda mais vergonha no Mundial. Barcelona não pode contratar o técnico do Brasil, porque lá só pode um Tite. Se com azar ele joga assim, imagina com sorte. Um Tite levou o Brasil até as quartas de final e um Tite levou a França pra final da Copa. Um Tite perdeu da Bélgica e um Tite ganhou. Torcida francesa comemorou mais o Mick Jagger torcendo pra Bélgica do que o gol do um Tite. Se ele é pé frio, eu não sei. Mas que o Mick Jagger tava torcendo pra Bélgica, isso eu tenho certeza. Afinal, ele tem sympathy for the Red Devil. A Bélgica sentiu a ausência do Fernandinho. Hoje não teve chocolate belga. O melhor atacante da Copa já foi eleito. É o Gabriel Giroud. Neymar saiu do Barcelona pra sair da sombra do Messi e foi pro Paris Saint-Germain pra ser a sombra de Mbappé.